Com a linda minha ilha, casas caiadas de branco, mal me queres ao seu redor, a burra de milho no quintal, os carros de bois, o cavalo puxando a carroça, os chafariz com as pias de lavar roupa, onde tudo se falava, onde novas notícias se espalhavam, a pequena venda do Tichico ou do Tijoão, onde pouco se compravam, um quarto de quilo de açúcar, meio escudo de canela, cinco escudos de sabão, um litro de petróleo, ao lado, o botequim, onde os homens se reuniam, com um joguinho de caças, outro de dominó, lá vai meia bola de vinho e um calzinho de água ardente, no pequeno quarto ao lado, estava o barbeiro, amigo de todos, inimigo dos mais pequenos, que não gostavam de agotar o cabelo, era assim o meu lar, a minha ilha, com muitas pessoas destas ilhas, tive que emigrar, anos se passaram, regressei ao meu lar, à minha ilha, tudo tinha mudado, para dar mais conforto ao seu povo, mas, a sua beleza continua, é montanhosa, verde, com caminhos estreitos, enfeitados de hortências, e cedros altos, com a linha do meu lar, com a linha da minha terra, a ilha. Somos jovens, não tem meu beijar, com a lorinha, sem volta a bailar, já se é nisto, é um próprio horizonte, é um país, não vamos a provoar, já se é nisto, é um próprio horizonte, é um país, não vamos a provoar, e o baldeiro, as estrelas, são os pobres, os pobres, além de ir, em paz, o pensamento, tát, as estrelas, não vamos a provoar, tát, não vamos a provoar. Vem ao ver o sol da primavera, que a escolhida se me presentou, onde a vida o sonho é liberto, minha ilha onde existe amor, minha ilha quer cultivar, vem crianças no chão a morrer. Tem amor, alegria, liberdade, mas só entra quem sabe viver. Vem ao ver o sol da primavera, que a escolhida se me presentou, onde a vida o sonho é liberto, minha ilha onde existe amor, minha ilha quer cultivar, vem crianças no chão a morrer. Tem amor, alegria, liberdade, mas só entra quem sabe viver. Tem amor, alegria, liberdade, mas só entra quem sabe viver. Aplausos 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 Aplausos